Perfeitamente, madame. Não, senhora. Chegaram mais ou menos a umas três horas. A senhora quer falar com seu irmão? Está bem. Jantam aqui, sim, senhora. Tem dois convidados. Não, senhora. Ninguém do grupo. Trata-se da mãe e do primo de madame Stein. A mãe, pelo menos, eu sei que vai ficar hospedada aqui. O primo eu acho que não. Sim, simpática. Bonita moça. Muito tímida. Não, senhora. Nada parecida. Espere para ter sua própria impressão. Pois não? Eu direi sim, senhora. Está bem? Perfeitamente, madame. Boa tarde. Quem era essa pessoa que queria tantas informações assim a meu respeito? Bem, madame, era a dona Germana. Dona Germana Stein. É irmã do senhor Roberto. Ela é uma pessoa muito viva, alegre. Ela queria apenas saber se chegaram bem e se vão estar aqui logo mais à noite. Pois pretende vir dar as boas-vindas. Com licença, madame. Viu meu marido? Está no salão de jovens com aquele outro senhor. Alguma coisa, madame? Não, nada. A quem você serviu lá em cima? A mademoiselle Juliana, governanta da casa. Ela está bem melhor. Logo vai descer. Com licença, madame. Um momento. Tem mais uma coisa. Não me chame de madame. Nós, nós não somos franceses, nós somos brasileiros. Diga, dona Marina. Sim, madame. Sim, senhora. É só isto? Eu quero falar com o Antônio. Pois não, senhora. Pois não, dona Marina. Obrigada, Antônio. É, por favor, onde está aquela minha bagagem que foi despachada algum tempo da fazenda? Veio para cá, não? Eu mesmo recebi e guardei. Alguma coisa de que a senhora necessite? Sim, são... Bem, são meus livros, são meus papéis. Eu quero aproveitar o dia de amanhã para arrumar as minhas coisas naquela saleta onde eu tomei o chá. É providencie para que tudo seja levado logo cedo. Aquela saleta vai ser para meu uso particular. Pois não. Mais alguma coisa, dona Marina? Não, não. Por enquanto é só. Eu espero que a senhora e seus parentes gostem do que mandei preparar para o jantar. A partir de amanhã, Mademoiselle Juliana se entenderá diretamente com a senhora. Com licença. A senhora e seus parentes gostem do que mandei. Parece viva, não? Boa tarde, madame. Boa tarde. Deve ser Juliana. Eu mesma. Uma indisposição me impediu de recebê-los, mas agora já estou bem. Eu estimo. Eu espero que tenha recebido uma dame conforme as recomendações que fiz. Sim, sim. Está correndo tudo muito bem. Com licença, mas eu vou ver como andam as coisas lá dentro. Eu estou à sua disposição para o que necessitar. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto